Deixa eu falar pro seu, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fase, irmão Logo mais vamo arrebentar no mundão De cordão de elite, 18 quilates Fão no curso, logo um bright, que tal, tá bom? De lupa, bochilão, bombeta, branca e vinho Champagne, paruato, que é pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio explicação, pode rir Riva, não desacredita, não, porque é só questão de tempo O fim do sofrimento, um bíndico os guerreiros, é por vir, eu lamento Vermes, que só faz peso na terra, tira os olhos Tira os olhos, vê se me erro, eu durmo pronto pra guerra E eu não era assim, eu tenho ódio e sei que é mal pra mim Fazer o que se é assim? Vida louca, cabulosa O cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas E eu que, eu que, sempre quis um lugar Gramado e limpo assim, verde como o mar Acerca as bancas, tem uma seringueira com balança Desbicando um pipa, cercado de criança Rô, rô, cá, agora é sangue e troma Aqui é capô, redondo, cruzão, pokémon Só na sua impécie, é espécie concentrada Um coração ferido por médio caderno Eu sei, mas quanto mais tempo eu vou resistir Pior que eu já vi meu lado bom na UTI Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco Culpa dos irmãos do espírito opaco Eu queria ser pra testar e ver Um malote com glória, fama e brulhar de pacote Não sei se o que eles querem, vai pegar Jogar no rio de viver, vários pular Dinheiro é foda, na mão de favelada é mó gola Na crise de vários pega 90 esfarela Eu vou jogar pra ganhar o meu money, vai e vem Porém, quem tem, quem tem Não cresça o zóio de ninguém Firmou Vocês querem vir no meu carro? Eu vou Você tá de carro aí? Cadê seu carro? Não, mas ele não vai descontar O senhor Vai pegar aquele com o dedo do foco Ah, o Alexandre vai dar um jeito O senhor é mestre, velho Obrigado, obrigado Faz o seguinte, olha essas revistas Daqui Agora tá de teto solar, mano Agora tá foda Eu assisti um documentário de um ladrão Fizeram em 77 em São Paulo Chamava Wilson Wilcinho Wilcinho Uma favela aqui de São Paulo Aqui em 77 Documentário Mostrou a casa de detenção Os caras dando entrevista No dia de visita Em 77 Aí mostra a favela que ele morava E pá Os caras falam dos carros que ele gostava Ele tinha 14 assassinatos Aí ele tava com a fama de ser um ladrão frio Um cara frio Aí as pessoas conheciam ele E falavam a versão dele A respeito dele, né A versão a respeito dele e tal Pô, achei louco pra caralho Mostrou as favelas Como é que era Mostrou as ruas, meu Os camaradas dele na rua Dando entrevista Os caras da detenção Incrível como o ladrão não muda, mano Sempre foi a mesma fita Os caras Mesmas ideias Não, mano Sabe dizer que as mesmas gírias De antigamente as de hoje Ah, pique Como é que eles falam? Moro Sei o que, moro Aí deu um desacerto aí na minha vida Aí, mas tá tudo certo Mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa Ele virou um mito na época Daí a polícia matou ele dentro de casa Um, as favelas eram diferentes Era outro modelo de favela Era mais espaçado, né Os telhados eram de assim Era de telha as favelas também Agora tinha que ter isso Só, eu presto muita atenção Nos detalhes aqui Arquitetura Nas roupas das pessoas Nas ideias Nas palavras E o louco é que Na hora que eles estão É, fazendo a Reconstituição de uma fita Eles estão no carro Estão ouvindo um som do caralho Os caras estão tipo Ouvindo um funkão, meu Falei, porra Já sonhei, eu preso várias vezes Já imaginei várias vezes Várias vezes Morto nem nada Mas eu vou falar com vocês Bom dia Só conheço três santistas É ele e os outros Os outros amigos dele Só É ele, a Sofia e o Pelé E o Pelé E o Bruno Olha, você é São Paulinho Tricampeão do mundo Os caras estão falando um montão Eu sou o Santista Eu posso falar Mas você, mano Não dá Mas se o Santos fosse tri-mundial E a gente tem que fazer Esses caras falar Os caras não suportam O Santos pode Nós jogamos com o Real Madrid Você já jogou Você já jogou Você já jogou Você já jogou Você jogou Já faz tempo A final do Mundial O primeiro foi com o Real Madrid Eu vou te falar uma fita Vamos discutir esse futebol Não que esse campeonato Vocês ganharam aí O que é que foi? Vocês nem comemoraram Quem? Que horrível Guardado A gente falou um barato O Santos é um time Que faz eu sofrer Mas eu nunca fui campeão Eu perdi no jogo não Vocês perdeu Aí fui campeão Ah não Mas aí foi A vantagem dos pontos Perdeu pra boia Na verdade O que acontece é o seguinte Não que eu saiba mais Eu estou dizendo assim Quando começou Toda essa cultura De cantar a realidade Cantar a realidade O que é a realidade? Dentro da periferia Rap não é a música da realidade Não foi a coluna Que segurou Toda essa estrutura de rap De todo mundo aqui Seus livros Minhas músicas O documentário A realidade O que é a realidade Dentro da periferia? Pobreza Certo meu? Trabalhador também Ladrão também Cara também Que é playboy Mora na quebrada Playboy de favela Que vive nas costas do pai Vários Digado? Que enquanto ele tem Um pão e um cafezinho Com leite de manhã Ele está bom Está bom No dia que falta ele Ele quer meter o revólver Mas enquanto está bom Então a gente tem que citar a realidade Então quando os rap Falaram de crime Começou a fazer sucesso Automaticamente Todo movimento é assim Uma legião Uma legião De pessoas Passou a seguir Esse método De fazer música Falar de crime Não bastou Ao diário do detente Teve que ter um grupo De dentro Da detenção Entendeu mano? Você entendeu? Como as coisas Uma coisa puxa a outra E tudo que foi Cantado sobre crime Estourou Então eu vi rap Mano Era o crime Tipo assim Ô não sei o que Já vi vagabundo Chegar e falar Ô mas vocês não fizeram Uma música pro crime Falei Mas eu não tenho nada a ver Com o crime Eu não vou falar de crime Se eu não viver Eu vivo o crime aqui Só que a minha ideologia É falar sobre o social Não quero falar do crime Mas você tem que falar Que Mas ganhou Falei Mano Você quer colar Pode colar Mas é o seguinte Eu não fumo Eu não bebo Eu não robo Então eu vou falar O que eu penso Não adianta você vir me cobrar Entendeu? Se eu achar Que tem uma música Que eu vou falar Do crime Mas eu vou falar Do meu jeito Só que Na favela Pra falar a verdade Quem manda é o crime Quem manda é o crime Os caras respeitam Nós lá dentro da favela Porque tipo assim Nós seguimos na reta Mas a hora que nós Demos o pé Nós não somos CD A hora que nós Demos o pé Chamar alguém do crime Pra dar o nome Já era Então os caras mandam Tem outra visão Totalmente Os caras O crime é o seguinte O crime quer ver você Sempre aqui Você tem que estar abaixo dele A hora que você fez isso aqui Os caras falam Pô, o maluco já está Mais do que Você tem que ser alguém do crime Tem que ser alguém do crime Mas você sabe Que pra virar elite Basta você estar Em uma corrida E se a coisa acontecer O que você quer Você está arriscado De virar elite Da mesma forma Da mesma forma que o cara Pode ver o Bra E falar O Bra é um rap da elite Venceu Ou ele pode ver o Ferrez E dar uma entrevista Ou ouvir você No programa do Altazói E falar Você não é escritor De nenhum dia Eu quero ser Mas não quero ser Que é esse cara aí não Esse cara já bate um sujo Só porque você está lá Tudo isso é uma elite A gente mesmo forma A elite pode se transformar Em elite sem ver Hoje eu sou uma parte Da elite literatura Você é uma parte Da elite da música